É isso aí, minha nação rubro-negra querido, olha o chat chegando, tô na área cheia de disposição Deixa aquele like maneiro e inscreva-se aqui embaixo, aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos E vem comigo, nação! Tenho muitas informações pra vocês a partir de agora Adversário da Libertadores mete pressão, reforço do Atlético de Madrid inscrito Zagueiro deixa o Flamengo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Mil no Seu No nosso canal do Estava Henrique dando choque, sempre pronto pra te receber Olha gente, apesar de 20 anos de profissão no jornalismo esportivo, passagens pela Rádio Globo, CBN Rádio Tupi, TV Globo, nada se compara a estar aqui no YouTube fazendo o que eu amo E a paixão da minha vida que é o Clube de Regatas do Flamengo junto com todos vocês O carinho se renova a cada dia, a cada comentário que eu vejo aqui embaixo Isso é um oxigênio, isso daí é pra mim muito gratificante Quem acredita na vitória do Mengão, que o Mengão vai conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores Sobe esse like maneiro aí, sobe o like, sobe, 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 sobe o like Sobe o like e vem comigo porque tem muita coisa pra gente debater E eu já começo, chegando pesado, eu já começo com o presidente do Barcelona de Guayaquil Que vai fazer um pedido, amigo, agora é a Vera, agora não tem mais conversa Agora é a Libertadores da América e salve-se quem puder O presidente do Barcelona de Guayaquil vai fazer um pedido pra ter 50% de ocupação Do estádio do Barça em Guayaquil para a partida de volta A verdade é que eles fizeram 13 pontos, nós fizemos 12 Eles jogam o último jogo na casa deles Então, é decisão, é clima de Libertadores Não tem jeito, não tem conversa, não tem papo furado e nem papo fiado Eles vão com tudo e eu tenho certeza que aqui nós também vamos fazer um grande jogo Impulsionado pela massa rubro-negra Com a presença da nossa torcida em número significativo nas aqui bancadas Eu estou muito confiante, não temos ninguém não Então, respeito, respeito o Barcelona na condição de um grande adversário Mas eu vou ser sincero pra vocês Eu respeito, mas digo, sou mais Flamengo Aposto no Flamengo Acredito no Flamengo Então, vamos com tudo, nação rubro-negra Realmente, estou apostando na vitória Estou apostando numa grande exibição Estou apostando que realmente a gente possa conseguir fazer dois jogos De muita força, dois jogos De muita aplicação tática E só do Kennedy, só do Kennedy O homem está vindo, hein? Apresentação do Kennedy amanhã 11h30 da manhã Você já sabe com todos os detalhes Todos os detalhes Pra você que me acompanha, pra você que está atento Pra você que está ligado Todos os detalhes da apresentação do Kennedy Você vai acompanhar Eu vou trazer Existe uma expectativa muito grande Mas ele não vai jogar agora, não Ele só vai ser apresentado Vai ser apresentado numa coletiva virtual Em São Paulo mesmo Ficou mais fácil, né, gente? Lá de Londres pra São Paulo O voo vai chegar Falando nisso, o Flamengo está lá Está tudo ok Fomos excelentemente recebidos Pelo Esporte Clube Corinthians Eu também não imaginava outra coisa No CT Joaquim Grava Treinamos lá Deu pra ver Gramado legal O clima excepcional Fomos muito bem recebidos Assim como Quando eles vêm aqui ao Rio de Janeiro Tapete vermelho pra eles No Ninho do Urubu O Corinthians é sempre muito bem-vindo por aqui O Flamengo sempre dá uma atenção Um carinho super especial A última vez eu me recordo Agora há pouco tempo Que o Corinthians veio aqui no Ninho do Urubu O Flamengo fez até almoço Pros caras Então assim A parceria é bem legal Essa parceria do Flamengo e Corinthians Hoje treinamos lá Com absoluta tranquilidade Amanhã vai ter treinamento técnico Tático E depois a tarde O Flamengo parte pra Santos No sábado À noite Comecinho da noite A gente pega o peixe Num jogão de bola Muito legal Jogo leve Acho até que o Renato não deve ir a campo Não deve mandar a campo Todos os jogadores Mas Os atletas que vão Estarão motivados Para esse super confronto A Rasca está precisando Dar uma pegada de ritmo maior Então acredito que pode ser Um bom jogo Para ele também Vamos com tudo Porque Não tem conversa Não tem historinha Não tem blá 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 Não tem Não tem parada Eu estou muito confiante Mesmo Vou falar pra vocês Estou muito confiante Vamos com tudo Nação rubro-negra Deixa eu tranquilizar aqui Alguns de vocês me perguntaram Sobre a situação do Bruno Henrique Gente Situação na coxa Bruno Henrique foi muito malandro Sentiu Daquela Puxadinha Já saiu Isso aí foi determinante Porque se ele não faz isso A lesão poderia ter sido Dez vezes pior Então é capaz Que não enfrente o Santos Mas Para os jogos Que iremos precisar Jogos de mais impacto Nós Podemos ficar tranquilos Que está tudo certo O Flamengo registrou No bid Reforço Que veio do Atlético de Madrid O lateral esquerdo João Roberto Apelidado de João Alaba Chega para o empréstimo De um ano e meio O último clube dele Foi o Atlético de Madrid Onde atuou no Sub-19 O garoto Foi muito bem O garoto Tirou onda O garoto está registrado E isso é que importa Quem deixou o Flamengo Foi o zagueiro Íptalo Jesus Que defendia o Sub-17 O garoto Te empréstimo com o Flá Até o final da temporada De 2021 Mas não agradou A comissão técnica E acabou tendo Seu contato rescindido É o Flamengo Vai fazendo Toda essa situação O Flamengo vai O Flamengo vai Vai chegando O Flamengo vai Vai avançando E sempre tem um jogador Daqui Um jogador dali Que um se dá bem Outro se dá mal O que importa São as experiências Que o Flamengo faz E essa nossa chegada Com tudo Para revelar talentos Isso aí é muito importante Rapaziada Vocês viram a repercussão Da goleada de ontem Ela continua repercutindo E repercutindo muito Todo mundo falando Todo mundo comentando Realmente Incrível Incrível Esse momento nosso Momento do Flamengo É um momento mágico E que continue assim Com as bênçãos De Deus Cada um na sua religião São Judas Tadeu Do nosso padroeiro E que a gente continue assim Até o final da temporada Para a gente chegar bonito Para a gente chegar pesado Eu tenho certeza que o Flamengo É O grande favorito Para essas competições Mas sem soberba Pezinho no chão Tranquilidade Humildade Foco Força Fé E determinação Então é isso A vitória vem da luta A luta vem da força A força da união Valeu nação rubro-negra Forte abraço Tô indo nessa Amanhã eu volto de manhã Só por querer Só por querer Muito mais para vocês Valeu